O secretário estadual de saúde revelou que novas subvariantes da covid-19 estão circulando no Espírito Santo. O anúncio foi feito durante uma coletiva nesta terça-feira. Secretário estadual de saúde, Tadeu Marino, explicou que as subvariantes da covid apresentam maior capacidade de transmissão, o que explica o crescimento acentuado de casos no Espírito Santo. O percentual passou de 741 notificados em outubro para mais de 31 mil em novembro. O crescimento é importante comparativo ao mês de outubro. Isso mostra a importância dessa subvariante, a importância dessa sexta onda. O subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, disse que em média mais de 37 mil testes de antígenos vêm sendo realizados por semana no Estado. Somente o LACEN trabalha com 3.120 exames por semana de RT-PCR. E foi no trabalho de sequenciamento genômico que foram identificadas as novas duas subvariantes circulando em território capixaba. Esse trabalho é muito bem elaborado, muito bem coordenado lá pelo LACEN, e identificou outras subvariantes que não apenas mais aquela BQ1 que nós mencionávamos que está ganhando a predominância do Espírito Santo, mas também a XBB1 e a BE9, que também são outras subvariantes da Ômicron. Reblin revelou que em outubro, seis pessoas morreram em decorrência da doença no Estado. Em novembro, 21 pacientes perderam a vida e somente nos primeiros dias de dezembro foram sete mortes. Apesar do aumento dos óbitos, ele disse que a situação não será igual ao registrado no início da pandemia. Devido ao aumento do número de casos, esses óbitos vão aumentar proporcionalmente ao aumento de casos, não na mesma proporção do começo. No entanto, o subsecretário alerta que os idosos ainda estão entre os mais atingidos pela forma grave da Covid-19. Dos 21 óbitos, apenas uma pessoa tinha menos de 60 anos. Então, ainda, como foi durante toda a pandemia, ainda são os mais velhos aqueles que ficam mais expostos ao risco de adoecer e de ir ao óbito. Ele disse ainda que também houve aumento no número de internação por Covid-19, a maioria dos pacientes, com esquema vacinal incompleto. 85% dessas internações com esquema vacinal incompleto, ou seja, está faltando alguma dose. 67% dos idosos tomaram o segundo reforço, ou seja, 33% não têm o seu reforço atualizado. Para atualizar o esquema vacinal da população, no próximo dia 17, haverá o dia D de vacinação em todo o estado. E também, a partir de hoje, o secretário assinou a resolução da CIB, nós alteramos o agendamento para as crianças de seis meses a menos de três anos, né? Seis meses a dois anos, onze meses, vinte e nove dias. Nós estamos abrindo as vagas para todas as crianças nessa faixa etária. O secretário lembrou a importância dos pais levarem as crianças para receber a dose da vacina. A gente faz um apelo, né, porque dá para que as mães, as famílias, além de completarem o seu esquema vacinal próprio, os adultos, que levem as suas crianças para começar a fazer o seu esquema vacinal, porque elas são extremamente suscetíveis e as crianças também, lamentavelmente, adoecem, internos, não podem ir na óbvia, ficar em grado. Tadeu Marino também recomendou o uso da máscara de proteção. Que a gente compreste o esquema vacinal, que a gente tenha responsabilidade, a recomendação que nós já colocamos no uso de máscara, principalmente em ambientes, né, de pouca circulação, de ar, né, ambientes aglomerados. Esse é o pedido que a gente faz. Vacinação, máscara e cuidado pessoal. E o subsecretário Luiz Carlos Reblin alertou sobre o número de casos de dengue, que aumentou 28% no estado. Ele lembrou também da importância da população eliminar os focos do mosquito em casa. É importante que, além do trabalho que os agentes fazem, que nós também, enquanto moradores, né, possamos cuidar do nosso espaço, porque 80%, isso não muda, 80% dos focos são encontrados no nosso domicílio ou no entorno dele, ali no quintal, ali nas áreas de serviço. Então, é importante fazer essa verificação e eliminar qualquer material que possa acumular a água, porque ali, enfim, ele se reproduz.